A falta de energia elétrica durante o fim de semana causou muitos prejuízos para moradores da linha Castelo Branco em Cascavel. Acompanhe, tá na tela! As mãos marcadas pelo trabalho confirmam que é preciso muito esforço para pagar a conta de luz. Seu Wilson já acertou com a Copel o valor, que dobrou no último mês. Mas a energia faltou por aqui. Você se equipou para ter as coisas e daí agora paga, paga e não tem, né? Paga e não tem. Aqui no interior nós já não temos mais nada. Não temos telefone, não tem. Correio, não tem. Luz ruim, praticamente, quando você precisa, não tem. O que tiver aqui, tudo é a peso de dinheiro, né? Daí agora está aí a resposta para quem quer. Vamos fixar o homem no campo. Qual é o homem que vai ficar no campo hoje, né? As 14 famílias da linha Castelo Branco ficaram sem energia por 40 horas. Na sexta-feira, eles avisaram a Copel sobre o problema. Mas a solução só aconteceu no domingo de manhã. Na propriedade do Janir, quem mais sentiu foi o bolso dele. Sem energia, o agricultor perdeu 520 litros de leite. Complicado, a gente liga para eles, eles falam que já vão vir, sendo que a chave é na beira do asfalto, seria só ligar. Estava, não estava chovendo na hora que caiu a luz, a gente ligou em seguida e daí depois ali um tempo termina todas as luzes, não tem nem telefone mais para poder falar. Segundo os moradores, a queda de energia é comum na região. Sem solução rápida, o resultado é prejuízo e transtorno. O ano passado já aconteceu de ficar bastante tempo assim também, em torno de 40 horas. E também não teve o prejuízo do leite, mas outras coisas, né? Da geladeira, como dessa vez também, sempre acaba estragando uma coisa ou outra. E é complicado, né? É um transtorno que a gente não gostaria de ter, né?